Olá, meu nome é Nicole e eu sou autora do estudo de influência do tratamento térmico sob tensão, temperaturas acima de 600 graus, as propriedades magnéticas dos aços elétricos de grão orientado, orientado pelo professor doutor Matheus Botan de Souza Dias, do Departamento de Engenharia Metalúrgica de Materiais e Nuclear, da Universidade de São Paulo. Pensando um pouquinho em motivação, importância e objetivos, o principal objetivo aqui era a avaliação do tratamento térmico sob tensão, denominado TTT nesse estudo, realizado em altas temperaturas, então temperaturas acima de 600 graus Celsius, e verificar se ele era eficiente para reduzir as perdas de potência magnética dos aços elétricos ferro-silício de grão orientado. Aqui na figura 1 a gente consegue ver um exemplo, o principal exemplo desse estudo, que motivou esse estudo, que esses aços são constituintes das chapas que compõem o núcleo de transformadores. Então aqui também tem uma questão de proximidade da Universidade de São Paulo com as indústrias que fabricam os aços elétricos ou até mesmo que montam transformadores. Pensando um pouquinho em metodologia, essas chapas foram fornecidas pela indústria pera-perã e elas vêm com recobrimentos isolantes, então para fazer esse estudo foi necessário retirada desses recobrimentos com soluções aquecidas de escoda cáustica e ácido clorífico, e após isso a gente pode ver na figura 2, já sem esses recobrimentos das amostras, possibilitando até a visualização dos contornos de grão. Então, após essa remoção dos recobrimentos, foi feita a medição dos ciclos esteréticos com aplicação de tensão de 1.3 e 1.5 Tesla em frequência de 60 Hz. Cada amostra foi dividida em duas regiões, então 8 amostras, totalizando 16 regiões analisadas. E foram medidos 6 vezes cada região. Então, isso para ter uma boa análise de dados para poder ter aí uma boa conclusão. Foi feito, então, posterior a essa medição, antes do tratamento térmico, a realização do tratamento em si. E foram divididas em quatro condições, sendo que a amostra 1 e 2 condição 1, 3 e 4 condição 2, e assim até a amostra 8. Essas condições eram basicamente variações de tempo de tratamento térmico, de tensão aplicada, de 0 até 300 N, por exemplo, e de temperatura do tratamento, seja de 600 graus ou até 750 graus. Desculpa. Então, novamente foi feita a medição dos ciclos da mesma forma pré, foi feita a medição pós o tratamento térmico. E, posteriormente a isso, foram feitas as médias por amostra. Então, aqui os principais resultados e conclusões. Aqui é um exemplo de um ciclo esterético, no caso aqui seria a amostra 5, região 1, com aplicação de 1.5 Tesla pré e pós tratamento, sendo que o pré seria a curva ciana e o pós seria a curva roxa. Isso aí, no caso, a média das seis medidas realizadas tanto no pré quanto no pós. Aqui a gente consegue até visualizar rapidamente a redução da área, indicando a possível redução da perda de potência. Foi feito também, junto com os ciclos esteréticos, análise visual das amostras após o tratamento. Então, a gente consegue nível de oxidação, abalamento até da chapa, com o auxílio das análises. E, junto a isso, foi feita também uma tabela para que a gente possa visualizar as diferenças de valores. Os valores negativos, por exemplo, indicariam perda de potência posterior ao tratamento térmico. E, para que a gente pudesse compreender um pouco melhor o que estaria diretamente conectado a isso, foi feito, então, gráficos com variação do campo coletivo, variação do campo remanente, com a perda de potência, e de todas as condições juntas com a aplicação de tensões diferentes. Então, nesse caso, seria a 1.0 Tesla. E a gente consegue ver, por exemplo, uma análise, uma correlação, uma ajuste linear de forma direta, diretamente nesse caso, nesse exemplo. Então, gostaria de agradecer ao professor doutor Matheus Botani, que orientou de forma majestosa esse estudo, além da Carolina Sescon Neto Silveira Tápera, que forneceu as amostras e, por fim, também agradecer a FAPESP, pelo financiamento. Obrigado.